O capítulo de hoje começa com um tema, com uma pergunta muito importante. É permitido ao homem divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo? Resposta, não. Por quê? Porque Deus planejou o casamento para unir duas pessoas para sempre. Portanto, o divórcio não faz parte dos planos divinos. Mas os fariseus insistiram. Então, por que Moisés autorizou o divórcio? Veja que esses fariseus estavam tão mal intencionados que fizeram a pergunta errada. Sendo que o casamento é um plano divino de longa duração, eles, na verdade, deveriam ter perguntado. Mestre, algumas vezes é complexo manter o casamento devido a diversos problemas. Nesses casos, o que fazer para revitalizar o casamento? Mas não. Eles queriam justificativa para o divórcio. Eles não queriam sugestões para resolver problemas no casamento. Se você for casado ou casada, lembre, nos planos de Deus, o casamento é para sempre. Talvez você possa pensar, meu esposo e eu não somos compatíveis. Bom, e quem garante que essa tal incompatibilidade será vencida no próximo casamento? Se você está num casamento incompatível, Deus pode ajudar vocês a resolver esse problema. Outro episódio importante do capítulo 19 é o que envolve o jovem rico. Este rapaz demonstrava compromisso com a lei, com o mandamento, com as normas. Mas Jesus o desafiou a demonstrar compromisso e lealdade com Deus, afastando-se da idolatria das riquezas. Mas o jovem não conseguiu fazer isso. Seu coração estava nos bens materiais. O perigo das riquezas radica nisto. Elas podem se tornar o centro da vida, colocando Deus num segundo plano. E isto é quebra do primeiro mandamento, no qual Deus exige exclusividade, lealdade unicamente a Ele. Que o Senhor acompanhe você no dia de hoje. E aí E aí Amém.